Gente, voltei. Então assim, meu peixe está uma delícia e cheiroso. Minha saladinha está pronta, aprontei minha saladinha, tenho meu arrozinho pronto, graças a Deus. Feijãozinho, gente, eu fiz um novo tempero, olha. É um tempero bem saboroso. O arroz também. Olha, eu vou mostrar para vocês o arroz, está vendo? Fiz ontem de noite, sobrou. Aí eu vou deixar aqui a linguiça, que meu esposo fez ontem, vou deixar para o meu filho almoçar, porque ele não come peixe, não é que ele não gosta, ele tem preguiça de comer, porque tem espinha, né? Então você tem que limpar o peixe para comer. Então assim, meus amores, eu vim mostrar para vocês o meu almoço. Aqui tem umas loucinhas que eu lavei antes do almoço, está vendo? Bastante louça. Ontem eu não lavei louça na janta, porque estava um pouco desanimada. E tem um pouquinho aqui na pia, está vendo? Um pouquinho aqui assim para organizar, para lavar. Eu acabei de fazer o almoço agora, então sujei um bocadinho ali. O fogão está muito sujo, de repente eu gravo com vocês lavando essa louça, né? Ainda hoje, e limpando esse fogão. Não sei, vou pensar, vou ver como que está, porque agora eu vou arrumar as crianças, que eles vão para a escola. E eu quero assim agradecer a Deus, quero agradecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais um dia de bênção, por mais um dia de vitória. E quero agradecer a vocês, meus amores. Tem uma aí tudo aí, que eu amo ela demais, no amor de Jesus, né? Aquele amor de irmã, aquele amor de Cristo. É uma pena que eu não lembrei, eu não lembro o nome dela. Eu sei que ela tem espanhol no meio. Tem o nome e tem escrito espanhol, né? Eu creio que é isso mesmo. Nossa, eu gosto muito dela, gosto demais. E eu, não que eu não goste das outras, né? Gosto de vocês todas, graças a Deus, não tem esse negócio comigo, não. Eu gosto de tudo, da Renata. A Renata é uma pessoa espontânea, é uma pessoa que sorriu sempre, está sempre sorrindo, sempre brincando. E isso é bacana, né? Isso é tão bacana, tão legal. Então, assim, eu estou dizendo isso porque a gente sente, assim, tão feliz com as pessoas que nos dá o respeito, né? Que tem respeito por nós. Isso é muito bacana, gente. Olha, pelas coisas mais simples que você seja, mas se a pessoa te dá um valor, te dá respeito, nossa, isso é muito lindo, isso é bacana demais. Então, eu vejo nela, assim, uma pessoa pura, né? Pura que eu digo, é uma amizade sincera, com sinceridade. E eu gosto disso. Hoje eu estava na live da Renata e comentando ali, nós comentando sobre os vídeos, né? Que, às vezes, as pessoas, o YouTube não corresponde, você dá o seu like ali e, de repente, não tem, não consegue ver o vídeo, não consegue receber notificações. Porque é muita gente, é muito vídeo, é muito trabalho. Então, assim, você não tem condições de estar em todos, né? Mas, sempre, como eu já disse aqui, não sei se eu já disse isso aqui no canal, que você sempre tem um que você destaca, viu? Eu tenho essa, por exemplo, essa amiga, ela, pra mim, eu sou, verdadeiramente, sou amiga dela, eu creio que ela é minha amiga, porque não conheço ela pessoalmente, só pelo YouTube, mas eu tenho, assim, aquela intenção de um dia conhecê-la, né? De um dia vê-la de perto, de abraçá-la, porque a gente sente um carinho pelas pessoas, né? E eu tenho outras que eu gosto de assistir, eu assisto um vídeo até o final. Às vezes, é um vídeo cumprido, né? Bem grande. Eu gosto de vídeo cumprido, né? Não, não tenho nada contra que seja curto ou cumprido, pra mim, tanto faz. Importante ter aquele conteúdo legal, bacana, né? Tem outros vídeos que não tenho condição de ver, porque são tantos. Às vezes, você vai, imagina aquele que você tem mais encontro, né? A Renata, por exemplo. Eu não tenho, assim, recebido muita notificação da Renata, mas hoje eu recebi. Então, eu fui lá na live dela, né? Compareci lá. Então, isso é legal, gente. Olha, muito bom. Eu gosto, porque é uma pessoa... E a Renata, quando a gente chega no canal dela, Dê, ô, minha casa, quanto tempo. Então, quer dizer, já conhece nós, né? Já sabe quem somos nós. E isso é legal. Isso é muito bom de você saber que a pessoa tá ali com sinceridade, né? Eu entendo que, às vezes, as pessoas não podem ir no meu canal, porque são muitos inscritos. Eu entendo isso, gente. Eu não tenho nada contra quem fica muito tempo sem ir. Às vezes, quando a pessoa aparece, eu digo, opa, Ela apareceu, porque eu sei que é muita gente pra você... Pra você, assim, falar, né? Comentar. Tem pessoas que dizem, olha, eu vejo sempre o seu vídeo, todos os dias, todo momento, mas quase pouco comento. Por quê? Porque é muita gente. Então, assim, eu quero, assim, agradecer a todas vocês, viu? Eu vou chamá-la de espanhol, porque eu esqueci o nome dela, o primeiro nome dela, mas eu vou gravar. Pra quando eu mandar um beijinho, eu vou falar o nome dela certinho, né? Mas eu quero mandar um beijo pra ela especial, pra ela, pra Renata, pras outras pessoas também. Quero mandar um abraço, um beijo, assim, meus amigos, né? Porque, olha, tem pessoas que desligam do nosso canal. Eu também não importo com isso. Às vezes, a pessoa desliga porque não. Alguma coisa a gente falou, alguma coisa a gente fez que não agradou. Aí a pessoa vai lá, se destaca do nosso canal, sem te dizer um adeus, sem dizer o porquê. Então, eu também não ligo se não. Sabe? Porque, assim, eu creio, eu sei em quem eu tenho crido, que é no meu Senhor, né? Eu amo todos, com o amor de Jesus. Eu não tenho esse negócio de preferência, assim. Há vídeos que você tem mais contato, né? Que você gosta mais. Não desmerecemos nenhum dos outros, jamais, porque não é legal, né? Então, assim, eu quero mandar um beijo, um abraço pra vocês, viu? E dizer pra vocês que Deus é bom, Deus cuida, né? Deus cuida, Deus é maravilhoso. Deus cuida de nós, Deus cuida de nossa família. E todas as mulheres do YouTube que têm essa força de apresentar o seu trabalho, né? A todas as mulheres do YouTube. Isso é muito bacana, isso é legal. Então, assim, crianças, tudo é para a glória do Senhor. Já falei muito, né? Amo falar, gosto de falar. Ainda mais quando a gente fala de Jesus, fala das coisas boas. A gente quer estar sempre, né? Falando, falando, falando. Mas, como a gente tem muitas coisas pra fazer, né? Então, a gente tem que moderar um pouco no nosso falar. Mas, meus amores, é isso aí. Mas, eu pretendo fazer essa faxina no meu fogão e gravando pra vocês, né? A faxina assim. Eu ainda tenho que aprender muito a mexer nas tecnologias, porque eu não sou muito assim, né? Eu faço o básico, mas eu vou fazer o melhor. Se Deus quiser, Deus preparando, vai dar tudo certo. Eu tô com um projeto aí diante de Deus, né? Então, eu tô orando pra Deus abrir as portas, pra Deus abrir os caminhos. E aí, eu vou organizar direitinho, então. Ok, meus amores? E é muito bom falar com vocês, viu? Fique com Deus. Você que não se inscreveu, se inscreva. Você que é inscrito, dê o seu joinha aí. E é só vitória, tá? Deus abençoe vocês e uma boa tarde, né? Porque já vai dar uma hora quase. Uma boa tarde pra vocês, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E até mesmo uma boa madrugada. Que Deus abençoe e fique com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.